Música Vem dinheiras, cobrirem as nações Com a liberdade, se prende os humildes, toma a sua mão Quanta gente tem mais Quanta gente nada tem Fortas de portas Diz o peixe Faz a ser O mundo se livra Quem mata o trem Lá no céu Tudo será E quem tudo tem Naquele dia Tudo será Para vocês, irmãos Eu quero falar Sejam humildes Para Jesus Usar a bênção A unir a seu próximo Se estende as mãos Usa o que tem Para ajudar O seu irmão Quanta gente tem Quanta gente tem Quanta gente tem Quanta gente nada tem Quanta gente tem Meu Deus Quanta gente tem Quanta gente tem Quanta gente tem Quanta gente tem Tudo será Tudo será Glória a Deus Olha a música E quem tudo tem Naquele dia Tudo será Para Deus Para terminar Eu também quero te dizer O que minha fé é exalto Deus a paz é humilhado Não tem Era Naquele dia Diga 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 Glória a Deus Isso e muito mais Será o crescimento Jesus vai enxugar Quanta gente tem que ir Só que as pessoas que nada tem Portas de presas O destino do céu Mas eu sei que o dia Que o tempo tu ensinarás Que eu nada tenho A missão Tudo será E tem tudo o tempo Naquele dia Tudo será Quanta gente tem que ir Para o Brasil No fim Quando a gente tem que ir Quanto a gente tem que ir Quanto a gente tem que ir Quanto a gente tem que ir Por que a gente tem que ir Por você em quem eu sei E quem muito tem E é miserável E quem muito perderá